Mista em relação a quase tudo, mas o Santos... Porra, mano... Difícil acreditar, às vezes. Tá foda? É, ali o problema é o mau gosto, sabe? De alguns caras, assim, tem... Tem... O ser humano, ele dá um perfil, né? Tipo assim, se você é dono de uma barraca de cachorro quente, mano... Ele tem que ter seu perfil, sua assinatura. Então, de repente, nosso presidente, ele flerta com a segunda divisão... De seis em seis meses, tem um flerte, tá ligado? Tem um fetista... Não pode ser assim. Não tô morrendo de medo, cara. Ele tá pagando dívida, o Santos tá endividado. Não, mas o Santos tá zoado agora? Parece que ele pagou um monte já, o presidente. É bom de pagar dívida a ele, mas de time, montar time, só por Deus, hein, mano? É, porque eu acho que fica difícil, né? Pagar dívida e montar time forte. Olha o Corinthians, pra montar time forte, tem que continuar devendo um bilhão. Um bilhão. O Corinthians tá devendo um bilhão? Aham. Não, mas todo time tem uma personalidade... O Corinthians sempre foi assim. Sempre. E o Santos também. Então, já é. Vai continuar sendo. Não, mas o Santos, ele revelava muito jogador fora. Mas nunca teve dinheiro, o Santos. O retrato do Brasil, né? O Brasil, né? E o Santos é o retrato do Brasil. Acho que o mais brasileiro não é o Corinthians, é o Santos. Você tem certeza? Eu acho. Que isso? Até pelas características da torcida do Santos. Do jeito que o Santos se vê. É muito... Um jeito bem brasileiro, bem... Mas eu imagino que você já falou isso, mas o Santos apareceu como na sua vida? Naturalmente, como a água que eu bebo. Eu faço um poema pelo Santos aqui. É isso que eu vi. Não brinca comigo, hein, irmão. Ah. Pá, chegou um... Pô, mano, o Santos, a roupa. A roupa branca. A roupa? A roupa, a roupa. Você lembra que idade você tinha? Ah, eu tava no colégio interno e todo mundo tinha um time. Tinha corintiano, tinha São Paulino, tinha palmeirense. E eu vi a roupa e falei, é essa, mano. Toda branca. Eu não gostava dos shorts pretos, da camisa vermelha nem do verde. Eu gostava do todo branco. Ficou. Fui pegar aquela simpatia, fui gostando, entendendo. Coisa de Deus, mano. Não tem irmão pra influenciar, nem pai, né? Pelo contrário, eu fui influenciador de menores. Mas você não tinha ninguém próximo a você que era Santista também? Sempre teve um monte. Na minha vida, sempre teve. Se parar pra ver o flashback da vida, eu teve um monte. Eu fui criado em uns terreiros que era metade da sua família. Sempre era corintiano com o Santos. Que a quebrada, esse é o retrato. Era isso. O Santos era bem quebrada, bem dessa época. O Negão, né? Pelé, né? Trouxe esse povo. Trouxe esse povo. Se você for ver o Santos, é um time de cidade muito pequena. Ele ousa brigar com os gigantes. É um Davi. Não dá pra ganhar toda hora, entendeu? Mas ele já ganhou muito, se for ver. O tamanho que o Santos nasceu e aonde ele chegou... Porra. Só que aqueles altos e baixos, brabo, né? É bem extremista. É bipolar, né? Já vi você falando que é igual ao rap. O rap tá na regularidade. Tá que nem o Palmeiras. Tá mais regular. Tá contando forte o rap. É, tá... Opa, tem que espalhar. Avisa lá que não está bem, tio. Tá bom, né? Não. A corrida virou. Fala pros caras. Avisa lá. Os caras tá contando. Os moleques tão contando forte. Tchau.